Olha atenção, dois acidentes foram registrados aqui em Maringá hoje de madrugada. Um dos acidentes, a imagem assusta. Isso, uma circular descendo aqui pelo Maringa Velho, veio o motoqueiro, indo para o serviço, bateu em cheio na lateral do ônibus e a morte aconteceu. Corpo de bombeiros atendendo o motoqueiro, tentando salvar a vida dele. Ó, pão, bateu lá na esquina de cima, um outro acidente. Fábio Guilherme estava ao vivo com o Paranaluar e acompanhou tudo. E os detalhes, a reportagem você acompanha também aqui no nosso Balanço Geral Maringá. O ônibus do transporte coletivo passa pela rua Lafayette Tourinho e na esquina a moto atinge em cheio a lateral do coletivo. É uma pancada muito forte. A equipe médica chegou rápido no local e fez de tudo para reanimar o motociclista Luiz Gustavo de Souza, de 25 anos. Mas ele não resistiu e morreu. Outro rapaz que estava na moto foi socorrido e levado para o hospital. E tentamos a reanimação aí, mas sem sucesso devido às suas lesões. Trauma de crânio grave, trauma de tórax com muitas fraturas, fraturas de fêmur. Então, o cérebro provavelmente foi um dos principais fatores que pode ter contribuído nessa evolução. No local existe um semáforo. A imagem da câmera de segurança não mostra para quem o sinal estava aberto. O motorista do ônibus do transporte coletivo disse para a polícia que o motociclista é quem avançou o sinal vermelho. Passei no farol, um rapaz avançou o sinal vermelho. Ah, o senhor estava no sinal verde? Também estava verde, ele estava vermelho. E a poucos metros do acidente, ao mesmo instante, uma outra batida. A avenida foi até fechada e a ambulância já está vindo para socorrer a outra vítima, que está ali, olha lá. Um carro e uma moto também. Olha só, a pessoa está sendo socorrida neste momento por um médico que chegou a pé. Ele veio a pé do acidente de baixo, ele veio correndo. E aí ele começou a prestar os primeiros socorros ali para a moça. E agora a equipe de resgate já está chegando para fazer o atendimento dela. O médico constatou que a motociclista teve várias fraturas pelo corpo. Por isso ela foi encaminhada para um hospital da cidade. A jovem não corre risco de morte. Uma câmera de segurança filmou a batida. A moto e o carro entram ao mesmo tempo no balão. Quando a motociclista cai, o carro para e o motorista presta socorro. Foi uma manhã cheia de flagrantes da imprudência no trânsito da cidade. E este caso, do motociclista que morreu após bater no ônibus, será investigado pela Delegacia de Trânsito de Maringá. É a sexta morte registrada no trânsito da cidade só neste mês. No ano, 27 pessoas perderam a vida em acidentes nas ruas da cidade. E a sexta morte registrada no trânsito da cidade. A sexta morte registrada no trânsito da cidade. Vamos lá.